Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o anúncio de investimentos do Banco do Brasil para o Plano Safra 2015-2016. O Plano Safra foi lançado no início de junho e terá mais de 187 bilhões de reais para custeio, investimento e comercialização da produção agropecuária. Vamos acompanhar a divulgação. Desafio nosso peito à própria morte, com a pátria amada e solatada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio dímido, de amor e de esperança pervadece. Sente o formoso, seu visor relímpico, a imagem do cruzeiro nos promesse, gigante pelo a própria natureza, esperna, esporte, base do formoso, que o teu futuro escreve essa grandeza, terra adorada, entre outras milhas, do Brasil, com a pátria amada, seus filhos desse sol é A palda, sua, 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 sua topa, caça amada, seus filhos vam Música Iluminando o sol do novo mundo Do que a terra, mais garrita Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, nós amores Ó pátria, amada, idola, atrasa, alvo e salve Brasil, te amor eterno, seja símbolo Volar para os meus cães estrelados E te comente louco nesta fórmula Mas com o futuro e glória do passado Mas certes da justiça clava forte Verás que o filho tio não foja a burra Nem teme quem se adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, mais tuas Ó pátria amada Doceiro deste sol é esclarecido Pátria amada, Brasil Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias Do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, Hélder Barbalho Do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor André Meloni Nassar Do presidente da Embrapa, o senhor Maurício Antônio Lopes Do chefe de departamento do Banco Central do Brasil, José Ângelo Masilo Júnior Do secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o senhor João Pinto Rabelo Júnior Do presidente do Banco do Brasil, o senhor Alexandre Abreu Dos vice-presidentes do Banco do Brasil, os senhores Osmar Dias, Walter Maliene, Valmir Campelo e José Maurício E demais membros da diretoria executiva e representantes das unidades Do presidente da Fundação Banco do Brasil, José Caetano Da imprensa e dos demais convidados dessa cerimônia Inclusive os que estão nos acompanhando ao vivo em todos os estados da federação Para dar as boas-vindas, convidamos o presidente do Banco do Brasil, o senhor Alexandre Abreu Salentíssimo senhor ministro Patrus Ananias, ministro do Estado de Desenvolvimento Agrário Excelentíssimo senhor Hélder Barbalho, ministro de Estado do Ministério da Pesca e Aquicultura. Excelentíssimo senhor Maurício Antônio Lopes, presidente da Embrapa. Excelentíssimo senhor André Meloni Nassar, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Excelentíssimo senhor João Pinto Rabelo Júnior, secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda e colega do Banco do Brasil. Excelentíssimo José Ângelo Masilo Júnior, chefe de departamento do Banco Central do Brasil. Excelentíssimo senhor Osmar Dias, vice-presidente de agronegócio, em nome do qual cumprimento todos os vice-presidentes do Banco, todos os diretores e todos os colegas do Banco do Brasil que nos ouvem e nos assistem em todo o Brasil. Queria cumprimentar aqui, além das autoridades presentes, dos colegas, os clientes do Banco do Brasil, sobretudo os clientes de agronegócio, nossos parceiros, nossos mais de um milhão e meio de clientes de agronegócio, pelo qual é o nosso objetivo atendê-los com esse plano safra. É com muita satisfação que estamos começando mais um plano safra, o do ciclo 2015-2016. A partir de hoje, 1º de julho, já começamos no Banco do Brasil a operar a pleno vapor as nossas linhas de crédito rural, correspondentes ao plano safra. Nós, no Banco do Brasil, temos mais de 160 bilhões de reais emprestados à agricultura. E quase 5 mil agências em todo o país operando crédito rural, para cerca de um milhão e meio de clientes de agronegócio. E nós vamos executar esse plano safra, como sempre fizemos, com rapidez, com competência e com muita vontade, para que esses recursos cheguem o mais rápido possível às mãos dos nossos produtores. Para que os alimentos que o Brasil precisa, seja para consumo interno, seja para exportação, sejam produzidos da melhor forma possível. Eu aproveito essa oportunidade para falar um pouco sobre um caso de sucesso brasileiro. Nós, no Brasil, às vezes temos dificuldade de enaltecer as nossas virtudes. E esse é um caso que merece ser enaltecido. É um caso de sucesso que envolve uma parceria muito forte entre o governo e a iniciativa privada. O governo fazendo, em primeiro lugar, a destinação de boa parte do seu orçamento para subsídio da agricultura. Um serviço muito bem feito no Ministério da Fazenda. O Banco Central fazendo uma regulação muito importante e muito bem feita de todo o sistema de crédito rural. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, que eu não tenho dúvida de dizer que desenvolveu uma das maiores tecnologias em agronegócio do mundo e conseguiu fazer com que a nossa produtividade no campo aumentasse bastante. E o Banco do Brasil, com a sua capilaridade, a sua tradição e a sua vontade de fazer crédito rural, conseguem, sob a coordenação dos ministérios da agricultura e do desenvolvimento agrário, representantes da coordenação de todo o governo, fazer essa aliança com a iniciativa privada, fazendo florescer o empreendedorismo do nosso agricultor e fazendo com que o Brasil se torne não apenas uma potência em agronegócio. Eu me arriscaria a dizer que o Brasil hoje, aproveitando que nós somos um banco e gostamos de falar sobre instituições sistemicamente importantes, o Brasil hoje é sistemicamente importante na segurança alimentar do mundo. O Brasil hoje, para que o mundo tenha segurança alimentar, as coisas no agronegócio brasileiro precisam funcionar cada vez melhor. Ele se tornou um país sistemicamente importante. Através desse projeto, que eu mencionei há pouco, que junta competências governamentais, vontade política, junta anos e anos de experiência, e junta a vontade do nosso agricultor em fazer uma produção cada vez melhor. Desnecessário dizer da importância da agricultura para o PIB brasileiro. Um país com a vocação agrícola. Cerca de 22% do PIB brasileiro vem do agronegócio. E isso faz com que a importância dessa atividade, em momentos onde se deseja uma recuperação econômica rápida, seja claramente estimulada. Importante destacar que o governo, mesmo no ano de ajuste fiscal, destina um aumento de mais de 20% em relação ao ano anterior, de recursos para a safra. Mostrando da importância do setor, da importância do agronegócio para o país. Em todas as suas vertentes. Falo aqui do agronegócio. Desde o nosso pequeno agricultor familiar, do Pronaf, até o nosso grande agricultor. Existem políticas específicas para todos os portes de agricultores no Brasil. E o Banco do Brasil se orgulha de participar da execução dessa política, através do crédito rural, com mais de 60% do crédito rural no Brasil. E eu concluo aqui, para que seja divulgado com mais detalhes os dados do Plano Safra, dizendo que nós, funcionários do Banco do Brasil, gostamos muito e sabemos como fazer crédito rural. Reitero aqui o nosso compromisso com o financiamento desse Plano Safra. E vamos, mais uma vez, com certeza, numa parceria entre os produtores e as autoridades, fazer com que o nosso Plano Safra dê bons frutos para o nosso país. Finalizando, dizendo o seguinte, a vocação do Brasil é produzir alimentos. A vocação do Banco é apoiar o crédito rural. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, presidente. Convidamos agora o senhor Osmar Dias, vice-presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil, para apresentação do Plano Safra 2015-2016. Muito bom dia a todos. E bom dia também a todos os nossos servidores, que agora, no país inteiro, estão acompanhando esse momento importante. Agradeço aqui a presença das autoridades, do ministro Patrus, do ministro Helder, do presidente Alexandre Abreu, e de todos os nossos companheiros, o André Massar, do Ministério da Agricultura. E eu vou apresentar os números. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho como servidor do Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, como produtor. Porque o Patrus sabe bem, ele estava falando agora há pouco lá do Vale do Jequitinhonha, que a alegria e a emoção de um produtor, ela acontece em momentos especiais da vida do produtor. Quando ele semeia, é uma emoção. Quando ele colhe, é uma emoção ainda maior. Mas há um momento que há uma emoção que ele sente, quando um agricultor familiar lá do Vale do Jequitinhonha abre a janela de manhãzinha e vê aquela chuvinha mansa, caindo na lavoura. Aí, Patrus, não há quem se emocione. Não há agricultor, como disse o Alexandre aqui, que seja familiar, seja grande, seja médio, que não se emocione diante desta cena, que é, como a gente diz lá no campo, a salvação da lavoura. Essa chuvinha parece que está caindo aqui hoje, porque é assim, quem vê os números daqui a pouco, pensam que ele caiu de uma árvore. Não. Aqui foram muitas horas de reunião com o Ministério da Fazenda, com o Tarciso, nosso secretário-executivo do Ministério da Fazenda, com o Joaquim Levy, com a participação da presidente Dilma, coordenando as reuniões, com a participação da nossa equipe, da DRAG, das Finanças, do Banco, da Tecnologia, com a participação direta do Alexandre, que todos os dias me perguntava como estava indo isso, e a gente conversava, e os ministros da área. Então, a gente plantou. E aqui, eu estou me sentindo como um agricultor que semeou, e agora a gente vai poder começar a colher esse plano safra. Porque nós, nesse semestre inteiro, passamos plantando. Emoção que a gente sente quando a gente vê um produtor entrar em uma agência. E eu sempre conto isso, que um agricultor familiar disse, olha, eu sou de um tempo que eu passava, e para ver o gerente do banco, eu precisava ficar na ponta do pé pela janela. agora não. Eu sento na frente do gerente, na mesa, discuto o contrato com ele, e se não estiver bom, eu não assino. Eu quero que fique bom para a minha família. Porque aqui eu não vou mostrar números que são frios, como a gente costuma dizer, números são frios. Como eu disse, eles não caíram de uma árvore. E eles são capazes de transformar muita coisa. Transformar a paisagem do campo, quando a gente vê a safra semeada. Transformar, ferramenta que transforma vida, vidas de muitos brasileiros. Estava dizendo para o Patrus, foram cinco milhões de pessoas do campo que ascenderam de classe com o Pronaf. Isso é população maior do que muitos países. Que esse Pronaf, com essa integração de forças entre a pesquisa que nos dá a tecnologia, com o crédito que leva essa tecnologia até o campo, e a gente conseguiu uma agricultura de agricultor familiar, média e grande, tecnicamente, imbatível no mundo inteiro. Porque hoje, nós somos protagonistas em função dessa tecnologia. E o veículo que leva essa tecnologia até o campo, claro que tem que ter assistência técnica. Mas sem crédito não dá para chegar. E um banco que coloca mais de 60% dos recursos para os agricultores tem que ser considerado o Banco da Agricultura Brasileira. Esse é o Banco da Agricultura Brasileira, como disse o Alexandre. O agricultor tem a vocação de produzir alimentos. e a vocação nossa do Banco do Brasil é apoiá-lo com o crédito. Eu vou mostrar os números e prometo ser bem rápido, porque nós queremos aqui também ouvir os ministros. O primeiro número que eu mostro nessa tela é o nosso compromisso. 110 bilhões e meio que nós vamos colocar à disposição do setor produtivo. Aliás, vamos colocar não. Já colocamos. Estão à disposição de todos os agricultores brasileiros que queiram captar recursos para o plantio da safra e para os investimentos necessários. 110,5 bilhões. Produtores rurais e cooperativas, nós estamos disponibilizando, portanto, direto, de crédito rural puro para os produtores, 90,5 bilhões. E para as empresas do agronegócio, a gente considera agronegócio tudo que cerca este mundo que produz comida no Brasil, 20 bilhões. São números robustos. No momento, como disse o Alexandre aqui, que se faz um ajuste fiscal, mas o Ministério da Fazenda teve sensibilidade, junto com a presidente Dilma, de não cortar, pelo contrário, de ampliar em 20% a disponibilidade de recursos para o crédito rural. E aí a gente tem uma distribuição que mostra que nós estamos com esses números aí para a safra 2015-2016, que iniciamos hoje, com agricultura familiar com um crescimento de 11%, médios produtores de 21% e agricultura empresarial de 28%. fechando um crescimento de 23% que nós estamos assumindo o compromisso de disponibilizar a partir de hoje para todos os agricultores brasileiros. Aí a gente divide em custeio e comercialização, próximo de 67 bilhões, investimento 23,6 bilhões, empresas do agronegócio repetindo 20 bilhões. Os principais programas, o Pronaf Mais Alimentos, 7,8 bilhões, o Modern Frota, PSI, 4 bilhões, o programa ABC, 2,7 bilhões, o PCA, que é o programa de armazenagem, 1,5 bilhão, e o Inovagro, 1,1 bilhão. Aqui eu faço um corte. São inovações que nós colocamos à disposição dos produtores a partir do levantamento de demandas feito pelo MAPA, feito pelo MDA, feito pelo Banco do Brasil, que tem na sua rede de servidores, servidores dedicados, que conversam todos os dias com os produtores e que nos trazem as necessidades. E com elas nós criamos os programas. como, por exemplo, esse ABC, que nada mais é do que tomar emprestado, Maurício, presidente da Embrapa, a tecnologia que a Embrapa criou de produção integrada e nós aqui começamos em julho de 2011 o primeiro contrato assinado. Nós já estamos com mais de 9 bilhões que hoje estão recuperando o solo, preservando as matas ciliares, reconstituindo a reserva legal, fertilizando melhor o solo, aumentando a produtividade, colocando em prática um novo modelo de gestão em cada propriedade que faz essa opção, um novo paradigma que eu acho da nossa agricultura e graças à nossa Embrapa, que é a nossa grande parceira, que nos fornece essa tecnologia, nós pudemos colocar em prática esse programa e estamos disponibilizando nessa safra 2,7 bilhões. Levantamos também a necessidade de armazenagem, 60 milhões de toneladas de déficit. e partimos para um programa de financiamento com 15 anos de prazo. E esse financiamento já possibilitou, segundo dados da ministra Cátia Abreu, a construção de quase 20 milhões de toneladas de novos armazéns. Dos três primeiros anos, ou dois primeiros anos, esse é o terceiro. E o Inovagro, que aí a gente precisa, evidentemente, de ter mais ideias. Quem tiver ideia, eu estou à disposição, porque o que nós queremos é assim, ampliar esse Inovagro porque é injeção na veia, é tecnologia direta para o produtor. Quando ele põe a tecnologia lá, ele tem o resultado ali na frente, ou na colheita, ou na produção dos seus animais, enfim, a gente precisa cada vez mais ampliar o Inovagro. Custeio e comercialização, a gente tem aí 74% dos recursos para custeio e comercialização. Foi uma opção que o governo fez de não deixar faltar recursos para o custeio e para a comercialização. Todo mundo sabe que a gente tem que plantar a safra. E plantar bem, não pode improvisar, tem que pôr a tecnologia lá. Se falta recurso para o custeio, vem a improvisação, cai a produtividade. Quando se falou aqui que nós crescemos em produtividade nos últimos 20 anos, essa produtividade cresceu mais de 200%. E o que isso significa? Significa que a gente para colher o que estamos colhendo, não precisamos desmatar mais de 100 milhões de hectares que teríamos que desmatar não fosse essa tecnologia. Então tecnologia significa sustentabilidade também. E nós apoiamos essa decisão do governo de dar sustentação a esses recursos de custeio, mas mantendo os recursos de investimentos em 26% do total para que a gente possa consolidar esse modelo que a gente tem de investir em tecnologia e equipamentos modernos. Fazendo aí uma referência a esse último número que vocês vão ver na tela para que depois eu possa encerrar. 90% dos recursos que eu falei são com juros controlados. 90%. Apenas 10% recursos livres. Isso é, como disse o nosso presidente, uma vocação que o banco tem. E essa vocação faz com que o banco seja admirado em todo esse país. E por isso, eu que hoje estou aqui como servidor do banco, posso dizer assim, como servidor eu tenho orgulho de participar de uma história vencedora. Porque o crédito rural foi escrito pelo Banco do Brasil junto com o sucesso que foi escrito pelo produtor rural no campo. Essa história de sucesso escrita por muitas mãos teve sim a participação de servidores que já não estão mais aqui e de servidores que estão aqui, mas todos eles com o mesmo orgulho de ter participado desta instituição que deve orgulhar não só os servidores, não só os produtores, mas a todos os brasileiros que devem dizer sempre, todos os dias, ainda bem que a gente tem um banco público com essa vocação que é a nossa vocação de produzir alimentos. Muito obrigado. Obrigado, vice-presidente. Neste momento, será assinado entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa e o Banco do Brasil o acordo de cooperação técnica destinado a promover ações voltadas ao desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro, por meio de inovação em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, divulgação de produtos, tecnologias, treinamento e suporte financeiro estruturado que contribuam para a implementação de políticas do governo federal voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário. A combinação crédito-tecnologia é um dos fatores de sucesso da agropecuária brasileira. Assinam o documento o presidente da Embrapa, o senhor Maurício Antônio Lopes e o vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas Banco do Brasil, senhor Osmar Dias. Em comemoração aos 20 anos do Pronaf, o Banco do Brasil, principal parceiro do agricultor familiar, tem a honra de apresentar mais uma inovação tecnológica, a contratação de financiamentos de Pronaf, mais alimentos em ambiente digital na internet, por meio dos correspondentes bancários. Isso, para que o agricultor familiar possa obter o crédito com mais agilidade, segurança e conforto. Convidamos a todos para assistir o vídeo de lançamento dessa inovação. Convidamos a todos para assistir o vídeo de lançamento dessa inovação. O Banco do Brasil é o maior parceiro do produtor rural. Isso é bom para o produtor, porque ele pode ampliar suas atividades e investir em tecnologia. É bom para o país, porque gera mais empregos e renda, estimulando a economia. É bom para cada um dos brasileiros, que veem alimentos de qualidade chegar à sua mesa todos os dias. Além das inúmeras soluções exclusivas de crédito para o agronegócio, o BB está lançando mais uma novidade para facilitar essa vacina. É o Pronaf Mais Alimentos na web. Agora, o produtor rural pode contratar crédito por correspondentes bancários na internet, sem ir à agência. Banco do Brasil Agora, temos o prazer de anunciar o lançamento da cartilha Pronaf especialmente para os agricultores familiares, abordando de forma ilustrada a importância e as principais características do programa. Serão distribuídos 600 mil exemplares aos agricultores familiares de todo o território nacional. E para celebrar este momento, convidamos o diretor de agronegócio do Banco do Brasil, o Sr. Clênio Severo Teribeli, para entregar o primeiro exemplar da cartilha ao excelentíssimo Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Agário, Patruz Ananias. A cartilha será distribuída a todos ao final desta cerimônia. Oi? Só um momentinho. Bem, vamos quebrar o protocolo, pois nós estamos recebendo uma chamada do Rio Grande do Sul. Anderson Hartmann, tem novidade por aí? Nós estamos recebendo uma chamada do Rio Grande do Sul. Anderson Hartmann, tem novidade por aí? Nós estamos recebendo uma chamada do Rio Grande do Sul. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Então, de norte a sul do Brasil, aqui pelas lentes do Canal Rural, tem novidade sim aqui em Porto Alegre, aqui na sede da Superintendência do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul, vai ser assinado agora o primeiro contrato de custeio do financiamento do Plano Safra 2015-2016. Hoje estão presentes aqui cerca de 80 pessoas, são produtores rurais, lideranças do setor, colaboradores do Banco do Brasil, que estão animados com as perspectivas que se abrem, então, com esse novo Plano Safra. A gente conversou hoje de manhã com alguns produtores rurais que vão procurar algumas linhas de crédito para financiamento de culturas como a soja que hoje domina grande parte da lavoura gaúcha. E aqui ao meu lado eu tenho, então, o prazer de conversar com um cliente do Banco do Brasil que está há 65 anos nesse relacionamento fiel, o seu Armando, Garcia de Garcia. Seu Armando, fala para a gente qual que é a estimativa, a expectativa do senhor para esse Plano Safra de 2015-2016. Antes de falar, eu vou dizer alguma coisa. Primeiro, eu queria cumprimentar os espectadores do Canal Rural, os presentes, os funcionários do Banco do Brasil. E, em segundo lugar, dizer da minha surpresa, porque eu sempre vivi para dentro, nunca para fora, assim, com essa exteriorização. Então, isso realmente é uma satisfação interna, evidente que é. E dizer que eu vou assinar esses 65 anos que nós trabalhamos com a família Garcia, de Garcia trabalha com o banco, e que está sempre baseado, e eu acho que isto é eu diria que é uma forma de funcionar bem, é a realidade sempre no trato com o Banco do Brasil. Nunca se esconder, ou nunca escondendo, as coisas positivas e negativas do trato comercial que ocorre. Isto era o que eu gostaria de dizer. E, além disso, eu poderia dizer uma coisa que nós temos hoje aqui dentro. Nós temos uma binten hoje aqui dentro. Um binten, que é o nosso superintendente, não é tão bonito quanto aquela, mas certamente, mas certamente ele não está aqui pela beleza da outra prima, e sim por suas qualidades. Isso é o que eu gostaria de dizer por enquanto. Esse namoro, então, com o Banco do Brasil foi muito importante para o senhor chegar até aqui como um produtor sólido. É óbvio, nós estamos aqui há 60, desde o tempo do meu pai, Francisco Garcia de Garcia. Esse exemplo, eu acho que foi o que me trouxe até aqui, e eu estou aqui acho que por causa disto. E aquilo que eu disse, sempre tratando com uma realidade os fatos entre o banco e o cliente. Está certo. Então, eu convido agora o senhor para assinar o primeiro contrato de custeio do Plano Safra 2015-2016, aqui com a ajuda do superintendente do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul, Edson Bündchen. A ajuda do superintendente do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul, Edson Bündchen. Uma salva de palmas. A ajuda do superintendente do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul, Edson Bündchen. Que consiga abrir novos horizontes com esse novo contrato assinado. O primeiro contrato assinado com exclusividade aqui pelas lentes do Canal Rural, hoje para todo o Brasil, direto do Banco do Brasil, aqui na superintendência do Rio Grande do Sul. E, então, agora a gente volta à Brasília, então, com outras informações, acompanhando, então, a transmissão de lançamento do Plano Safra 2015-2016. É o Banco do Brasil, então, fomentando o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro. Obrigado, Anderson. Bem, vamos retornar aqui ao auditório. Convidamos o presidente da Embrapa, o senhor Maurício Antônio Lopes, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar meu caro amigo, vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, Osmar Dias, os nossos ministros Patrus Ananias, ministro Hélder Barbalho, meu caro amigo André Nassar, secretário de Política Agrícola, representando a nossa ministra Kátia Abreu, presidente da Fundação Banco do Brasil, José Caetano, os representantes do Ministério da Fazenda, autoridades, meus colegas da Embrapa, amigos do Banco do Brasil. Esse é um momento especial em que nós assinamos um acordo que, na verdade, reforça uma parceria histórica entre a Embrapa e o Banco do Brasil. Reforçar, fortalecer essa parceria num momento como esse é uma necessidade. O Banco do Brasil, reconhecido como o maior banco agrícola do mundo e a Embrapa, a maior empresa de pesquisa agropecuária do Brasil, tem que sempre estar de braços dados, fortalecendo cada vez mais a sua interação, a sua cooperação e a sua sinergia. Faz todo sentido trabalharmos novos paradigmas e novos saltos nessa interação e nessa cooperação. E faz todo sentido também levando em conta o que aconteceu na agricultura brasileira nos últimos 40 anos. Uma agricultura que nos anos 60 e 70 dependia de terra e trabalho para gerar riqueza, hoje é uma agricultura que depende cada vez mais de capital e tecnologia para continuar gerando riqueza e progresso para o nosso país. E esse acordo está assentado exatamente aí. Como é que nós melhoramos e fortalecemos a sinergia entre o maior banco agrícola do mundo, que teve um protagonismo espetacular nessa construção dos últimos 40 anos, e a Embrapa e o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que também teve um papel importante nessa construção, um protagonismo importante na construção da agricultura brasileira dos últimos 40 anos. Vamos precisar daqui para o futuro incorporar mais conhecimento, mais tecnologia, mais capital, mais suporte aos nossos agricultores. Esse acordo marca um momento novo na relação do banco com o Sistema de Pesquisa e Inovação Agropecuária no Brasil, incorporando cada vez mais uma visão moderna, arrojada, sistêmica. Nós vamos ter que construir cada vez mais uma visão sistêmica para a nossa agricultura. Eu acho que o que está acontecendo aqui agora com o Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, com a lógica da intensificação sustentável da nossa agricultura com sistemas integrados, ILPF, integração lavoura-pecuária, pecuária-floresta e outras vertentes que abraçaremos daqui para o futuro. E o que queremos, então, é fortalecer cada vez mais essa relação entre o banco e o sistema de pesquisa e inovação para a agropecuária brasileira, incorporando mais conhecimento, mais tecnologia, mais capacitação, mais suporte para todos os agricultores brasileiros, para que possamos seguir contribuindo com a nossa nação, contribuindo com a população brasileira, e fortalecendo cada vez mais a posição do Brasil de grande provedor de alimentos para o mundo. Lembrando o que disse o presidente aqui no início, nesse protagonismo brasileiro em âmbito global, que tem também um sentido geopolítico importante para o nosso país, provedores de alimentos no futuro serão também provedores de paz. E nós temos um papel importante de fortalecer essa posição importante do nosso Brasil no cenário internacional. Estamos muito felizes e certos de que com esse acordo estamos marcando um novo momento na relação do sistema de pesquisa e inovação com o Banco do Brasil. Um grande abraço a todos. Obrigado, presidente. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, Hélder Barbalho. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar em nome do presidente do Banco do Brasil, Alexandre Abreu, e em nome do vice-presidente Osmar Dias, cumprimentar a todos os colaboradores do Banco e dizer que é uma satisfação imensa poder participar do lançamento do Plano Safra 2015-2016. Gostaria de cumprimentar o colega ministro Patruzio Ananias, dizer que é uma grande satisfação poder estarmos juntos, a todos nesta oportunidade. Cumprimentar ao presidente da Embrapa, do Maurício, cumprimentar aqui, em nome do André, os colaboradores do Ministério da Agricultura, cumprimentar a imprensa aqui presente, a todos que compõem o interesse direto, com o sucesso e o êxito desta agenda fundamental para a atividade rural do nosso país. Fiz questão, meu caro Osmar, de poder estar presente aqui, compreendendo de que a atividade do nosso Ministério, do Ministério da Pesca e da Agricultura, por orientação da presidenta Dilma, é de que temos um papel fundamental de complementar e cooperar para que o Brasil oferte, dentro da estratégia de produção de alimentos, a proteína de qualidade, fruto do cultivo de pescado. Desta feita, nós compreendemos de que o horizonte que o nosso país pode atingir neste ramo, seguramente fará com que o nosso protagonismo, que já se consolidou no cultivo de grãos, que já se consolidou no cultivo de outras proteínas, haverá de se dar também no cultivo de organismos aquáticos. Desta feita, entendemos que o Banco do Brasil cumpre um papel decisivo para que possamos fazer chegar o crédito e possamos ofertar, seja na parceria com os projetos da agricultura familiar, seja em parcerias com o Ministério da Agricultura, seja na industrialização da atividade que compõe a cadeia da aquicultura, que possamos fazer com que o Brasil primeiro tenha oferta de pescado e se torne autossuficiente, garantindo a segurança alimentar e o acesso a esta proteína para a sua população. E segundo, que possamos replicar a nível nacional as oportunidades de negócios que hoje, a nível mundial, já se consolidou a atividade da pesca e da aquicultura. A nível mundial, se movimenta 600 bilhões de dólares, sendo sete vezes maior que a bovina ocultura e nove vezes maior do que a avicultura esta atividade. Mas, lamentavelmente, no Brasil ainda estamos seguindo os passos para atingir o horizonte que desejamos. E, para isso, precisamos de parcerias e estamos trabalhando com a Embrapa para que possamos ter conhecimento e pesquisa. estamos em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério da Agricultura, com diversas outras pastas que conversam e fazem a transversalidade das nossas ações. Mas, compreendemos que o Banco do Brasil é determinante pela sua capilaridade, pela sua expertise e, por isso, desejamos estar juntos nesta ação para que o agronegócio, para que o meio rural descubra que, complementarmente, a atividade do cultivo de proteína de pescado é também fundamental para que o Brasil cresça, para que o Brasil se desenvolva. Parabéns ao Banco do Brasil na certeza de que estamos juntos na construção de um país melhor, de um Brasil mais justo e, acima de tudo, inclusivo e entendendo que o campo é determinante para essa conquista. Muito obrigado. 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 Obrigado, ministro. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário Patrúzio Ananias. Bom dia. Eu quero saudar com muito apreço, carinho, todas as pessoas que aqui estão presentes. Quero saudar não está mais conosco por conta de outros compromissos, mas quero prestar aqui as minhas homenagens ao presidente do Banco do Brasil que abriu este nosso encontro, Alexandre Abreu. saudar meu querido companheiro, colega, ministro de Estado da Pesca e Agricultura, Hélder Barbalho. Saudar o nosso vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, Osmar Dias. Acertei hoje. Tem esperança ainda, né, Osmar? Em seu nome, saudar os demais vice-presidentes do Banco aqui presentes. Saudar nosso presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, este grande orgulho do Brasil, Maurício Lopes. Saudar o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, André Nassar, aqui representando a nossa colega, ministra Cátia Abreu. Saudar o secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, nosso companheiro João Pinto Rabelo Júnior. Saudar o presidente da Fundação do Banco do Brasil, também nosso parceiro, José Caetano Benchilo, o representante do Banco Central do Brasil, José Ângelo Masilo Júnior. Saudar os membros da diretoria executiva do Banco do Brasil, funcionárias, funcionários do banco, trabalhadores, trabalhadoras da imprensa, os nossos integrantes, colegas do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui presentes. Estou vendo além o Guadagnin, a pessoa dele, quero saudar os demais integrantes da nossa equipe. Primeiro, eu quero dizer da minha satisfação pessoal de estar aqui. Eu dizia ao presidente do banco, ao nosso companheiro Alexandre e ao vice-presidente Osmar, da minha satisfação, porque o Banco do Brasil faz parte da minha história. Por opção, eu sou cliente do Banco do Brasil desde que eu recebo os meus primeiros salários na minha jornada de trabalho e com muita honra alcançam hoje três carteiras de trabalho devidamente assinadas. Eu sempre optei pelo Banco do Brasil porque eu sou filho de agricultores no norte de Minas, no Vale de Equitinhonha, na minha querida Bocaiúva. E, desde pequeno, desde criança, eu vi o papel fundamental do Banco do Brasil no apoio à agricultura, à agropecuária, no apoio ao desenvolvimento local, regional, que tem, é claro, na agricultura uma referência fundamental. E, ao longo da minha vida, o Banco do Brasil nunca me desmentiu. sempre marcando presença no campo da agricultura, da pecuária, e de uma maneira muito também vigorosa nos últimos anos, por conta do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, junto também à agricultura familiar dos pequenos e médios produtores. Eu considero também essa presença do Banco do Brasil está vinculada ao reconhecimento que nós temos com relação à agricultura. Menino da Roça, aprendi também desde a infância, a importância da agricultura no desenvolvimento integrado e sustentável de um país. Primeiro, a importância da agricultura, e aqui entra com muito carinho para nós, a agricultura familiar, para assegurar um direito fundamental, que é o direito à alimentação adequada, saudável, com regularidade, quantidade e qualidade. Nesse sentido, eu considero que nós tivemos no Brasil, no ano passado, em 2014, uma conquista histórica, que nós, brasileiras, brasileiros, patriotas, devemos celebrar sempre nos nossos corações. A FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome, reconhecendo o êxito das nossas políticas públicas no combate à fome, à desnutrição e à pobreza extrema, à miséria. Eu confesso que quando vi e ouvi a notícia, eu me tomei de uma grande emoção e pensei comigo, o fome zero deu certo. Nós estamos efetivamente zerando a fome no Brasil. E naquele momento eu lembrei de brasileiros que marcaram o nosso país na luta contra a fome. Naquele momento vieram à minha memória pessoas como Josué de Castro, com a sua denúncia vigorosa nos anos 50, geopolítica da fome, geografia da fome. Veio ao meu coração e à minha memória o meu querido conterrâneo bocaiovense, o Herbert de Sousa, o Betinho, que mobilizou o Brasil na luta contra a fome. Veio no meu coração, na minha memória, a figura de Dom Helder, Câmara, que vi já no seu entardecer, numa conferência memorável em Belo Horizonte, dizendo que pretendia dedicar os últimos anos da sua vida à luta contra a fome. Vieram no meu coração a imagem e lembrança de escritores como o Graciliano Ramos, as suas vidas secas, denunciando também o espectro da fome. De repente, um passo novo, o Brasil se libertando da fome, da desnutrição, assegurando a todas as brasileiras e brasileiros esse direito fundamental que está assegurado na nossa Constituição, na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 6º, numa emenda que nós conseguimos viabilizar com a parceria da sociedade, do Congresso Nacional, assegurando entre os direitos fundamentais no campo dos direitos sociais, o direito à alimentação. E essa emenda constitucional foi precedida de uma lei também histórica no Brasil, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a Lozã. Eu me lembro, Osmar, que eu estava na época, meu querido Hélder, colega do Ministério, nessa época eu estava no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A Lozã foi aprovada em 2006 pelo Congresso Nacional em sete ou oito meses. 2006 foi um ano eleitoral. o projeto tramitou rápido com a adesão de todo o Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Naquele momento eu compreendi que o Brasil estava de pé para erradicar definitivamente a fome e a desnutrição do cenário brasileiro. E a agricultura familiar é fundamental, produzindo alimentos para o consumo interno, para nós consolidarmos essa conquista e avançarmos também, colaborarmos também para que outros povos, outras nações possam avançar também nessa perspectiva. Outra questão fundamental com relação à alimentação é a soberania nacional. Todos os estudiosos de estratégia de segurança de um país, de um povo, colocam três soberanias, três áreas fundamentais para garantir a soberania de um país e de um povo. A primeira é sempre a soberania alimentar. a reserva de alimentos, a capacidade de um país de garantir a alimentação do seu povo em situações excepcionais, em situações emergenciais, seja por fatores climáticos, seja por conta das crises que muitas vezes a condição humana na sua fragilidade nos submete. O outro aspecto é que a agricultura, especialmente a agricultura familiar, gera trabalho, gera emprego, gera renda, possibilita democraticamente que as famílias possam permanecer no campo. Nós sabemos hoje o grande impacto que teve e continua tendo ainda no Brasil sobre as nossas cidades. Ainda ontem eu li uma reportagem sobre isso nas cidades médias de Minas, nem a mais Belo Horizonte. A reportagem era mais centrada em Montes Claros, Uberlândia, sobre o impacto ainda de fluxos migratórios no campo. Então, fixar as pessoas, as famílias, as comunidades no campo, até para que nós possamos também estabilizar, proporcionarmos uma vida também mais razoável nas nossas cidades. E, outro aspecto também importante, a produção de alimentos é fundamental para nós contermos a inflação. Então, por tudo isso, esse momento aqui é um momento histórico. Esse encontro nosso, ministérios, o Banco do Brasil, a Embrapa, que é um órgão fundamental para promover o desenvolvimento da nossa agropecuária com quantidade e qualidade. Eu quero fazer aqui uma rápida referência agora, sobre o lançamento do nosso Plano Safra da Agricultura Familiar, que ocorreu, se não me falha a memória, dia 22, último, dia 22 de junho, com a presença da nossa presidenta, Dilma Rousseff, quando nós fixamos os valores do PRONARF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para o período 2015-2016, em 28 bilhões e 900 milhões de reais. No ano passado, foram 25 bilhões e 100 milhões. Só para termos a ideia do que foi o avanço nos últimos anos, nos últimos 12, 13 anos, especialmente nos últimos quatro anos do governo da presidenta Dilma, em 2002, 2003, o PRONARF estava na faixa de pouco mais de 2 bilhões. E agora estamos próximos, batemos na portinha dos 29 bilhões. Com um pouquinho de boa vontade, não vamos chegar lá no correr do ano. A gente arredonda essa conta aí com uma parceria boa e fecunda com o Banco do Brasil. Agora, além dos recursos, nós estamos também com outras iniciativas importantes, a presidenta Dilma anunciou, no lançamento do Plano Safra, o presidente da ANATER, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que nós vamos consolidar este ano, reafirmando o nosso compromisso com a produção de alimentos em quantidade, mas também em qualidade. Sabemos que a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e científico, o conhecimento, são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura e aqui eu preço mais uma vez a homenagem à Embrapa, que vem contribuindo tanto no nosso país para esse desenvolvimento, para essa expansão do conhecimento, para abrirmos novas fronteiras e novas perspectivas na produção agrícola brasileira. Nós estamos também muito empenhados, está no nosso plano Safra, em estimular o cooperativismo, em estimularmos a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis. Nós queremos alimentos do Brasil em quantidade e qualidade, alimentos que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas, das famílias e também um apoio vigoroso à agroindústria. A agroindústria também a partir da agricultura familiar, dos pequenos e médios produtores rurais, agregarmos valor, inserirmos a agricultura familiar nas possibilidades do desenvolvimento econômico e social do país. A presidenta anunciou também o SUASA que possibilita que a agroindústria familiar venda além da sua base territorial, do seu município, em outros municípios, em outros estados, em outras regiões do Brasil. Uma série de outras iniciativas foram anunciadas e nós vamos continuar caminhando, consolidando as nossas conquistas e eu quero concluir então mais uma vez prestando as minhas homenagens às funcionárias e aos funcionários do Banco do Brasil e reiterando o que eu disse ontem numa gravação, eu quero pedir que as funcionárias e os funcionários do Banco do Brasil continuem, que sempre o fizeram, continuem abrindo as portas do Banco e continuem abrindo as portas do seu coração para acolherem as nossas agricultoras e os nossos agricultores familiares. E vou pedir um carinho especial, porque são dois setores que nós estamos trabalhando no sentido de integrá-los mais no crédito. Um carinho especial com as mulheres e com os jovens. Muito obrigado, um abraço fraterno e vamos continuar o nosso trabalho com as bênçãos de Deus. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. E para encerrarmos, convidamos para fazer uso da palavra o vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, o senhor Osmar Dias. A vantagem de ser vice-presidente, Patrúcio, é que fala duas vezes. O ministro só fala uma. Mas eu vou encerrar rapidamente fazendo primeiro um agradecimento muito sincero a todos os que, sendo do Banco do Brasil ou dos órgãos do governo, participaram da elaboração desse Plano Safra. Não é fácil. A gente trabalhou muito para que tivéssemos um avanço ao invés de um recuo e conquistamos esse avanço. Temos que agradecer a presidente Dilma por ter tido essa sensibilidade que não se pode cortar recursos de setores que estão promovendo o desenvolvimento do país e, sobretudo, garantindo aquilo que o Patrus disse aqui a soberania nacional através da segurança alimentar. Nós não podemos recuar num modelo que foi construído ao longo da história do país, começando lá atrás com uma agricultura que não era nem de subsistência. Era uma agricultura que, para sobreviver nela, era muito difícil e, por isso, muita gente foi empurrada para a cidade. E tem um estudo da FAO, ministro Patrus, que diz o seguinte, que uma família, quando vive no campo, ela custa para o governo duas vezes meia, menos do que quando ela se muda para a cidade. Porque, na cidade, passa a exigir segurança, passa a exigir os investimentos em infraestrutura urbana e aquilo já está pronto lá no campo. Ela precisa ter segurança de poder produzir. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Ao anunciarmos o Plano Safra, nós estamos dizendo a todos os produtores que agora estão nos vendo, ouvindo, mas a todos os produtores em cada município do país, porque o Banco do Brasil atende todos os municípios do país, são quase 5 mil agências que atendem o agronegócio no Brasil. Essa capilaridade nos autoriza a dizer para os produtores que eles podem começar a procurar a partir de hoje o Banco do Brasil. E esse é um outro momento que a gente quer relembrar sempre. Teve um ano que eu cheguei aqui e fiquei impressionado porque a gente aprovou o Plano Safra e a presidente divulgou no dia 30 e no dia 1º nós estávamos operando, graças à eficiente tecnologia que o Banco implantou a partir de investimentos nessa área de tecnologia. Então, ao anunciar esse Plano Safra a gente está anunciando que o governo brasileiro, que o Banco do Brasil são parceiros dos produtores rurais para a gente continuar construindo um país soberano, como diz aqui o ministro Patrus. Mas, sobretudo, onde a gente possa olhar para o agricultor e vê-lo feliz na sua atividade que a sua vocação. Tem muita gente que veio para a cidade e não se preparou à chegada dessa gente na cidade. É muito melhor a gente manter as pessoas fazendo aquilo que elas sabem fazer, produzir animais, produzir grãos, produzir comida. E, ministro Helder, nós queremos aceitar o desafio que o senhor lançou aqui, de aproveitarmos esse potencial imenso que tem o Brasil com cerca de 13% da água doce do mundo que nos permite sonhar em ser também uma grande potência na produção de pescados nesse país. E o Banco do Brasil será parceiro dessa subempreitada. Nós seremos parceiros nós seremos parceiros porque eu acredito muito que se a gente organizar a cadeia de produção dessa atividade e isso falta fazer, nós teremos muito sucesso também nesse segmento de produção. E ele é importante por fornecer proteínas de altíssima qualidade e porque garante a sobrevivência digna de muita gente que se dedica a essa atividade. Eu encerro esse evento de novo falando da minha emoção, Patrúcio. porque você sabe eu por muitos anos sou produtor rural durante toda a minha vida. Por muitos anos sou cliente do Banco do Brasil por toda a minha vida. Por muitos anos eu gostaria de ser servidor desse banco porque aqui a gente aprende muito. Aprende o que é ser ético naquilo que é o significado da palavra mesmo porque esse banco ganhou por várias vezes consecutivas o prêmio de empresa mais ética do mundo. E isso tem que merecer a homenagem de todos os brasileiros. Pertencer a essa casa significa para mim um grande orgulho. Pertencer à categoria dos produtores rurais e aqui não se discrimina todos são importantes e aqui nós acabamos com aquele discurso que divide porque é importante que a gente tenha o agricultor familiar produzindo alimentos que é a sua especialidade. É importante a gente ter o grande produzindo para exportação que é a sua especialidade e ajudando a colocar 100 bilhões de dólares na balança comercial como foi no ano passado. E é importante a gente ter o médio produtor. O presidente Dilma me pediu quando aqui cheguei que a gente desse uma atenção especial para o médio produtor. E nós crescemos muito atendendo o médio produtor como crescemos no Pronaf também porque em quatro anos nós saímos de uma carteira de crédito de 17 bilhões para uma carteira próxima de 40 bilhões. Isso significa que nós estamos cumprindo o papel do Banco Público de atender aqueles que mais precisam mas também estender as mãos e o crédito para aqueles que ajudam o Brasil a se desenvolver ajudam o Brasil a crescer. Como produtor eu me sinto de alma lavada porque a gente vê que a agricultura brasileira daqueles tempos em que havia até um certo preconceito que o agricultor era um ser chorão que vivia pedindo ele passou a ser respeitado pela importância que significa a agricultura e o agricultor para o Brasil. E eu vou encerrar falando uma coisa que é um orgulho danado de ser desta casa e ser produtor rural. Produtor rural paga suas contas em dia. A gente tem uma carteira de 165 bilhões com uma inadimplência de 0,8%. Isto significa que é uma relação de altíssima confiança que eu convido os produtores rurais brasileiros a continuarem transformando o campo do Brasil e fazendo com essa parceria com o Banco do Brasil dessa parceria com o Banco do Brasil esse instrumento de cada vez mais empregar a tecnologia que a nossa Embrapa cria que a nossa academia cria, mas sem nos esquecermos que o produtor rural brasileiro merece sempre o apoio do governo e o respeito da sociedade brasileira. Obrigado. Obrigado, vice-presidente. Agradecemos a presença de todos desejando um ótimo dia e uma excelente safra. Pedimos aos senhores jornalistas a gentileza de permanecer no auditório para a coletiva de imprensa. Obrigada. Obrigada. für ние 判 risk Legenda Adriana Zanotto